Hoje eu deixo a última carta Do nosso amor Eu vou partir As minhas lágrimas escorrem Do meu rosto Não posso olhar pra trás Não dá mais, não dá Para continuar Eu já não estava vivendo por mim Não dá mais, não dá Para continuar Como você nunca olhou pra mim Meu ferido coração precisa se ausentar Todo o tempo que dediquei Para algo que nos teve Meu coração ferido precisa se ausentar Todo o tempo que dediquei Algo que nos teve aqui E me E me E me E aqui E me Hoje eu deixo a última carta Do nosso amor Eu vou partir